Eu quero as minhas desculpas! O Madrugada, o Madrugada, o Madrugada é muito puto! Eu vou bater nesse moleque! É, mano! Eu vou bater no meu parceiro, vacilando! Eita, agora tá escutado! O mundo de você não saber essas táxicas aí, mano... Ah, por que eu não tô conseguindo clicar na... Ah, foi. Eita! Ai, ai, Jesus Cristo! Pô, eu vou bater no impostor. Já? Não, pô, tô falando do cara. Ah, tá. Eita! Já?! É, falando nisso, já, também. Eu não vi, só apareceu o repórter de novo. Por que o rolação tá sem nome? É, a Batata tá sem nick. É mesmo, Batata. A Batata tá hackeando. Se eu soubesse hackear ainda, ela... Falou logo! Falou logo! Cara, não vi nada de novo! Você fez segurança da informação? Eu não vi! Alguém viu alguma coisa? Eu não vi nada. Eu não vi nada. Só levei um susto na tela. Eu vi a confirmação vindo só. Eu tava fazendo a task da chavinha, mano. Tava lá embaixo de fazer. Eu não vi nem o corpo. Eu não posso dizer que eu vi nada, porque eu não vi nem o corpo. Não, eu não vi nada, né, amigo? Não sei nada. Por que aquele rolazinho não tem nome nenhum? Só sei que nada sei. A Batata tá, né? Ela fez segurança daí pro Matão. Não fez segurança, não! Quando ela matar três ao mesmo tempo, você vai entender. Não, é merda. Não, é merda. Igual o outro, matou todo mundo, lembra? É, o hacker que matou eu e o Alan ao mesmo tempo. A gente ficou olhando assim, bom! Esse cara é bom! Dois pistolas, né? É, o verdadeiro John Wick. Ela não é um hacker, ela é uma cracker. Meu Deus! Que pariu! Ai, 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 ai! Ela é um white hat! Ai, seu porro! Caralho, dessa vez eu realmente não tô vendo nada. E a visibilidade do meu celular não tá baixando, tá? Não, é que eu não tô vendo nem meu chapéuzinho de burro, caralho. Lucas, morre aí pra eu poder xingar o assassinologo. Não. Eu não tô vendo nem a tesca, eu só cliquei. Devo estar bugada, não é possível. O chat tava divertido, volta aí. O chat tava divertido. O Marron morreu, né? Talvez não tenha como ele morrer. Eu ia ficar junto. Falar pra ele que eu mandei um abraço. Tá divertido aí a eletricidade? Não tô vendo nada. Caralho. Caralho, que ódio, mano, na moral. Suponho que todo mundo ficou quieto, todo mundo já morreu, praticamente. Ah, tá, tem uma contagem que aparece. Eu nunca tinha visto. Contagem? Contagem? É, na tesca, aquela tesca de desligar e desligar. Caralho, que porra foi essa? Não entendi. O cara riu que nem um maníaco do nada. Caralho. Tem aqui a contagem. É, faz aqui contagem estranha, né? O que? O que? Caraca! Família, eu vi alguém saindo de lá, só que não deu pra ver a cor por causa da escuridão. Caralho, que caralho, é da onde foi, cara? Mano, foi uma salinha? Caralho, que é isso, gente? Em cima, esquerda, baixa, esquerda, de cima, direita. Foi numa salinha onde tem o bagulho de gasolina, mano. Além, logo ele vai sair da nave? É tipo meio que no meio. É, então, é só uma salinha. Eu acabei de sair daquele média ali que você mexe com aqueles cristalzinhos, que você encaixa as coisas. Ah, mas foi lá embaixo. Eu tava na outra ponta. Então, alguém saiu da sala no exato momento que eu entrei, mas eu não consegui ver a cor. Caralho, que merda, velho. Ele não conseguiu ver a cor. De repente, a cor do chão é igual a cor da pessoa. A cor do chão já morreu ali. Caralho, Medina, desculpa, eu falei, irmão. Falou o quê? Falou o quê? Não escutei. Eu falei, mano, eu não vi a cor de quem te matou saindo da sala no exato momento que eu entrei, mano. Ah, não, tá tranquilo. Caralho, eu sou um fracassado mesmo. Fadinha. Caralho, calma, mano. Ai, caralho. Porra, só tem quatro? O suicídio é a saída. Fudeu, só tem quatro? Vai matar o seu da mão. Porra, como é que o da batata tá vários pontos de interrogação? Ela tá sem nome, cara. Ela tá aqui, ó. Ela tá parecendo certo. Não sei. Tem vários pontos de interrogação. Tá medindo, ó. Olha quem é o filho da porra. Cadê? Cadê? É esse beliante aqui, ó. Não é. Esse beliante? Esse vagabundo. Esse vagabundo aqui, ó. Essa pessoa te matou? Não, vi ela fazendo uma coisa que eu não devia. Ué? Ah, é roxo! É o roxo! É o roxo! É o roxo! Eu não falei que era da cor do chão, por isso que ele não viu a cor do boneco. Eu posso ressuscitar só pra votar também? Que essa foi foda. Cara, eu tenho muita dúvida se foi o amarelo ou o azul que eu vi, mano. Foi o roxo! Volta logo! Eu acabei de ver ele matando o Léo. Mas eu tô falando da outra morte que eu não consegui ver. Vai, mãe! Eu matei o Alan só pelo meme. Eu tô rindo pra você. Eu rindo pra você. Foi eu que te matei sim. Aqui era o outro pro cara. Cara, eu lembro que eu fui impostor em uma partida e a Bahia tá lutando umas duas vezes. Pessoal tá brigando pra matar o Alan, mano. Ô, louco! Mãe, vota! Um saco de arroz pra quem matar o Alan de primeira na próxima partida. Você que tava ali perto do meteoro, não era? Um saco de arroz é cá. Ah, olha só, galera. Olha só. A minha mãe... Sério? Quero freitas? A minha mãe esquipou. A minha mãe esquipou. Só isso que eu falo. Vocês não tão reparando? Eu não tô vendo. Eu não tô mais votando aleatório. Talvez porque... Mãe, eu falei que eu vi quem era. Que eu vi ele matando o corpo. Ele se denunciou. Ah, não vai ter atenção mal. Ah, mãe. Na moral, mãe. Rodou. Rodou. Vou arregar pra você não, hein? Então presta a janção. Temos um mistério... Temos um mistério espírita nas nossas mãos agora. Não vou nem falar nada. Hum, eu tô longe. Não, eu tô de um lado. Só falta alguém do outro. Falaram que tu tá. Tem que descobrir como é que eu abraço a gente. Então, eu não tô muito afim de falar não, porque eu não... Já vi onde é que você tá. Tá você aí e não tá ninguém do outro lado. Quem não tá aqui é o assassino. Não, alguém resolveu o bagulho. Não, eu. Você tava do um lado, eu do outro. Uma pessoa tá desaparecida e o outro tá morto. Minha mãe se fuder, vai tomar no cu. Minha mãe apareceu aqui agora. Ah, vem pra cá, vem pra cá, meu querido Henrique. Caralho, eu sabia. Vem pra cá, meu querido. O que tá acontecendo? Eu, Henrique, minha mãe... O que que tá rolando? O que que falta? Eu, Henrique. A batata. Ou é a batata ou é a minha mãe, Henrique. Não sou eu, Bárbara. Eu acho que eu botei três impostores, que não é possível. Não, tá com dois só. Eu tenho uma menina aqui que... Não, tá com dois só dos outros. Mano, eu acho que só... Alain, eu acho que você só tá usando drogas. Eu juro, Marcos. Alain, Alain. Eu tinha duas cores comigo e não foi... Cara, eu... Ó, ódio subindo. Calma, respira. Eu falei, mano. Eu ia botar nela, eu fiquei com dó, cara. Quem tem pene é galinho. Eu tenho que encarar isso na minha cabeça. Caralho, eu sabia que era uma dessas duas cores, mano. Puta que pariu. Astigmatismo, filho da puta. Tadinho do astigmatismo. Somebody, somebody, somebody. Meu Deus, sério? Você passou no jogo. Pô, o que que é isso, gente? Não, é uma situação ridícula que eu já sei qual vai ser o final. Eu tenho... Botava batatão. Eu até cheguei a achar que foi a batata, porque ela tava em cima de mim. O cara me matou, ela me perrada. Ficou o batatão. Não, então fui eu. Fui eu mesmo que te matei, porque ela tava ali perto. Ficou em cima de mim, mandou morrer. Você e a minha mãe estavam brigando pelo corpo do Alain. Então, vamos resolver um mistério? Vamos resolver um mistério? O que que tá acontecendo? O que? Alain, poderia esclarecer? Olha só, aqui, a batata tava do meu lado e apareceu o Corona me matando. Referente, falou que ele que me matou. Eu tô entendendo. Eu já ia perguntar aqui, meu filho, fez alguma coisa pra você? Que você tá me perseguindo? Ah, então ele só me matou três vezes em seguida só. Tá, então tudo bem. Eu não entendi nada. Cara, a minha mãe é tão filha da puta que ela percebeu que eu sabia que era ela e ela foi me caçar pra me matar. Bacana que se ela tivesse matado outra pessoa, você ia ficar um dia, mas não se matou, né? A você me dedurou, Bárbara, não pode. Não pode, por quê? Porque você falou, eu falei que era ela. É, a você me dedurou. Ué, mas tem ela e a batata. Não, não, você afirmou que foi eu. Ai, gente, desculpa. Na raiva, na raiva, não pensei. Foi mal, sou só. Mas foi na hora da raiva. Então bota pro tal, porque não foi isso. Cara, é que eu fiquei, eu fiquei muito puta, cara. Porque ela me seguiu, cara, ela me caçou, mano. Ela me caçou. Vem pra agora, eu sei que é muito puta. Vem pra agora, eu sei que é muito puta. Vem pra agora, o Peranco matou, eu acho. E o Peranco matou, eu acho. Somebody. Quem? Vem pra Peranco. A baby! Eu acabei, eu acabei, é. Começou o reator, a porta fechada. Ah, então, pois é. Eu acabei de subir, ninguém foi pra esquerda comigo. Olha bem. Eu tava no painel da direita. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu sei que você não viu nada. Eu tava subindo, eu tava subindo pra poder ativar, apertar a mãozinha no reator. Eu confio no rosa, que ela não mentiria pra que ela não adotar. Peraí, 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 peraí. Eu tava subindo por onde? É, por cima, porra, por onde? Não, peraí, peraí, não dá pra subir por cima. Não dá pra subir por cima, peraí. Não dá pra subir por cima, só tem por baixo. Não dá pra subir por cima, peraí, 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 peraí. Eu tô quase dando descorte pra ele. Não, não, ela tá fazendo outras coisas aí. Eu vou ver se o meu amigo quer logar o... Eu tava subindo por onde? Ah, eu tô dando vontade também pra sal de corre pro menino. Vou olhar. Ele tá jogando na moral, tá fazendo as coisas. Jogando há mó tempão já na sala. Tem convite aí pra dar pra ele, Bárbara? Tem, mas não sei se dá pra botar aí. Dá, dá, me giro. Tô doido, hein? Pergunta pra eles que você tem descorte na próxima. Você botou em mim, né, mãe? Tá bom, então. Ué! Eu vou apertar o botão só pra perguntar. Eu vou mandar no individual, Alain, pra você. Mandei lá. Manda aí que eu vou apertar o botão aqui e falar com ele se ele quer. Você vai pedir pra mim lavar a Lúcia, né, mãe? Tá, enquanto você faz aí, eu vou rapidamente aqui. Caralho. Ah, porra. O estou é um corno. Falei que apertar o botão pra... O estou não tem nem trégua, pai. Que isso? Caralho, mano. Tava ótimo. Primeiro corpo frio que ele vê, ele vai passar. Só digo uma coisa, assassino. Boa sorte. Por que você tá rindo, Batata? Ela rir de tudo. Ela rir de tudo. Caralho, o que é gatuito? Ela não é contigo. Ela riu que tem um corpo morto. O jogo descaralhou muito rápido. Que gatuito, mano. Passaram o Corona. Não, o Corona já tinha... Ele já morreu tem um tempão. Ninguém tá morrendo. Ele morreu na rodada. Ah, é verdade. Ah, é verdade. O primeiro é... Eu tô falando pro cara... É, eu acho que ele deve estar jogando no celular. Eu dei risada, velho. Sério, lho. O Alan, você respira. É motivos. O Alan de parede está na puta nessa merda. Eu não gosto de brincar, não. Que a última vez que eu apertei o botão pra sacanear o Alan, me expulsaram. Gente, tava eu lá quieta fazendo o meu negócio. As pessoas me acusam, me acusam, me acusam. Você tem uma risada mesmo assim, né? De sociopata... Eu vou risada, eu sempre tenho risada, entendeu? Tipo assim, qualquer coisa que acontece. Até mesmo quando você tá matando? Quando eu mato, quando eu morro, quando tudo, eu vou risada. Atenção, olha só, vocês estão sendo injusto, tá? A Nath, ela ri de qualquer coisa mesmo. Viu? Já riu. Se eu acusou uma roupa, né? Ai, meu Deus. A Nath, só é uma garota feliz. Caraca, o cara tá tiltado ali, já. O que foi? Ou ele tá falando que eu acusei o Medina, só que eu não acusei ninguém, mano. É, eu também comecei a pensar a mesma coisa. Ixi. Ele é o único que não tava na call, aí do nada veio o coisa, ele carrega... Ah, ele não tem discord, é tipo de impostor, vota nele. Tipo de pessoa que tava jogando pro celular também, cara. O menino falou com o garoto, Guilherme? Ah, eu prometi no comentário. Oi? Falou com o teu amigo aí? E eu? Isso aí. O Feitas tem uma mão grossa agora. É. Tem misericórdia. Tem que falar no Medina, Medina também. Nossa, eu não sabia que tinha meteoro nesse mapa. Quem é a porra do meteoro esse? Mataram o Marrom. Ih, ih, ih. Eu não sabia que tinha aqui no radar, mataram o Marrom. Não, eu vi quem foi. De novo? Foi a tia Silvia. Ai, mãe. Passa pro vermelho lá. Passa pro vermelho lá. Sabe o corredor ali do... A gente tá vendo coisa aí. Descontaminação? Passa aí, tá pro vermelho. Eu vi o corredor, ela passou por mim. Ela passou por lá na frente. Vocês estão tendo alucinações. Eu não fui ali. Eu não saí de sala nenhuma, eu vim direto. Lá de cima. Ô, mãe. O que é que você ouviu? As suas batidas estão aceleradas, mãe. O coração tá palpitando mais rápido. Pô, te voa toda a minha cabeça. Foi eu não, gente. Eu não entrei em sala nenhuma, não. Eu tava descer. No corredor da descontaminação, logo após as espécies, bem na curvinha. Mas eu tava descendo pra fazer a minha negócio. Sim, mas você passou por aquele corredor e não vi o corpo, é? Não, não vi. E aí, eu tava no corpo que estava numa reta. Não, não vi. Por que a parada de que vocês botaram uma bolinha pequenininha pra me enxergar? Não tava escuro. Bárbara, não gostava. Não dá pra enxergar do mesmo jeito. É, por isso que ele tá falando. Mil, mil, desculpas. Pelo menos ela não falou que tava perdida, né? Ó. Não é? Nossa família é muito unida. Ó. E também muito oriçada. Só digo uma coisa. Bem feito, ninguém mudou, vou tá em mim. Obrigado por qualquer razão. É a segunda vez que me matam e, tipo, em seguida alguém aparece. Apareceu do nada esse garoto. Olha só. Tem mais alguém aí pra entrar no coisa? Apareceu do nada. É Bárbara. Eu sei. Eu ia falar com o menino lá, mas eu acho que ele não vai entrar. E aí, eu acho que ele saiu já. E aí? Pode tratar, galera. Eu só queria ser postado uma vez, só isso. Ah, nem tem graça. É, aquele dia eu fui dez vezes. Ah, que maneiro. E a tela ficou toda preta. E o Silver saiu. É, o Google fez o favor de ativar e falar... E aí, meu irmão, quer sair do jogo? Porra, maneiro. Quer sair do jogo? Então tá bom. Quer me dar saudades pessoais, por favor? Puta que pariu, é. Deixa o Google comigo. Eu já sei quem é o impostor. Um deles. Foi o único que não fez a chave. Nem todo mundo fez a chave. Cara, mas tava uma galerona ali fazendo a chave. Eu já reparei que sempre quando tem gente fazendo a chave, pelo menos duas pessoas não vão fazer a chave. Ó, sai fora. Não é, viado. Eu vou chutar. Mas já? É isso. Cara, peraí. Por que que ele mataram? Caralho, mano. É perseguição ao Medina, né, mano? Deixa o cara, velho. Não, madrugada aqui tudo porque mataram ele. Mas mataram ele na direita, na med-bay. Eu tava trancada, não sei de nada. Eu tô na esquerda, na frente da elétrica, com o Corona. Todo mundo foi fazer a chave, só o Corona. Não, eu fiz a... Eu passei por lá, na hora que eu nasci, eu fui direto e desci pra descontaminação, pra fazer a minha testa aqui de baixo. Todo mundo! Todo mundo ficou lá em cima. Você passou pela med-bay, não foi? Sim, não tinha nenhum corpo. Eu nasci direto pra cá. Eu sei que todo mundo foi fazer a chave, só o Corona. Ficou um monte de gente na med-bay. Foi o Rick, foi o Rick. O Corona tava comigo na esquerda. Duas cores desceram quando todo mundo foi fazer a chave. Foi o Rick. Foi o Marrom e o Roxo. Quando o Roxo viu que só eles dois desceram, ele subiu de novo. Aí ele não chegou nem na chave. É o Rick e o Corona. Eu vou votar no Rick e depois eu vou votar no Corona. Ué, mas se duas cores desceram, como você tá me acusando que eu matei o cara? Porque você desceu e você foi pro lado do Mad Bay. Sim, mas só que como que eu ia matar uma pessoa que não desceu pra lá? Desceu depois, né, Rick? Você já tava lá. Você tava voltando, provavelmente. Não, eu tava lá embaixo fazendo a tesca. Aí eu saí, na hora que o Leo entrou, eu corri dele. Eu vou votar em você e no Corona. Eu acho que a Bárbara tá muito assertiva. Eu vou votar nela, hein? Pode votar. Pode votar. Ela me convenceu votando o Rick. Tá muito quietinho, hein, Gleison. Pode votar. Eu tava fazendo... Eu não sei como é que chama aquele tipo meio um labirinto legal uma ponta a outra. Caralho, vocês salvaram o Rick, mano. Eu não acredito nisso. Ou não matamos você. Pode votar em mim. Sem medo, não. Eu acho que não é ele, mano. Já reparei que sempre quando tem a chave lá em cima, vai um galerão pra chave e dois descem. Aí depois volta. Dois descem lá em cima. Nem todo mundo tem as duas. O que é que tava lá em cima? Eu já começo o jogo descendo. Eu abro o mapa e vejo a chave. O problema é, o Corona falou, mas eu subi pra fazer, só que ele não chegou na chave. Ele foi até metade do caminho. Ele viu a galera descendo e ele desceu junto com a galera. A voz tá boa. Não, eu fiz a minha, eu acho que é só aqui no discote. Aí, vocês gostam do breu, né não? A cara ficou boa. Eu vou ter que vir lá da cara do cara. O Corona passou por mim e não tá vindo em direção a... Vou nem falar nada, velho. O quê? Eu não vejo nada, cara. Eu vou botar no Corona e depois eu vou botar no Rick. Só isso que eu tô vendo, mas por quê? O Corona não tava descendo a elétrica quando tava tudo escuro e eu tava subindo. Cara, ela tem muita certeza. Ela tá tipo... Posso tá errada, mas caguei. Também acho muito suspeita ela afirmar com tanta certeza, assim... É, ela tá... Eu acho que é ela, mas... Eu gosto dela. Como eu vi o Corona saindo da elétrica sem fazer até a escala de volta à luz, eu vou ver. Tá, vou botar na Corona. Até porque ele já me matou três vezes seguidas, tá na hora de flutuar. Bota no pai. Da outra vez que eu não fui no que eu achava, eu morri todas as vezes. Então agora eu vou bem no que eu acho. Tá, é voltada. É difícil você morrer quando é um impostor, né, Bárbara? Cara, eu só fui impostora duas vezes. Uma vez eu me entreguei e na outra eu ganhei. Cara, como é que faz essa daqui do A2 aqui? Eu não sei como é que faz isso. Qual? Eu tenho aqui no A2 aqui eu coloco uma garrafa de bom. Bota o tanque, espera ele encher até o final e depois cheiro. Arraixa o banho. Ai, cacete. Ai, cacete. Ai, cacete. Consegui errar uma cacetada de essa herói. Ai, ai. Vou até fazer xixi depois dessa. Eu não sei o nome disso. Sabe aquela tese que é um quadro? E ele tinha que ficar no botão capiscano? Tava lá. Eu tava chegando com preto, a gente topou com o corpo. Mataram minha irmã lá nesse quadro, que eu não sei qual o nome dele. É lá em cima da direita, perto da match B. O único que eu vi foi a batata, só que ela tava lá daquilo lado da onde a gente veio. Ela desceu pra esquerda. O Léo, eu vi ele lá embaixo na esquerda, mano. Eu passei com ele... Eu só não vi sua mãe. É, ele tá... Eu tava correndo na batatona. Agora tá uma batatona. Eu só não vi sua mãe, Alan. Eu só vi o Léo e você, mano. Ah, não, mas acho que não deu pra você ver onde você tava. Mas a batata passou pra baixo esquerda quando a gente tava subindo. Ah, não consegui ver não, mano. A única pessoa que eu não vi foi sua mãe. Não, não foi eu não. Tá? Tá bom? Caralho. Eu suspeitei, suspeitei. É, suspeite, suspeitei. Eu suspeitei do jeito que você falou. É, o batatão da Bárbara quando ela morreu. É, o batatão. Eu tava correndo dela. Olha só. Tu não abre a boca pra falar de batata que ela vai me adotar. Fique quieta, mano. Não, família. Eu achei fácil. Mas não é, é difícil. É, mas... Valeu. Eu achei bem fácil também. Eu achei fácil. Eu achei, tipo assim... É extremamente fácil. É, mano. A sua mente, cara. Gente, eu tava falando que eu ia dar pra ele. Eu tô preocupado. Ô, o Freitas morreu muito feio no bagulho. Ele foi seco. Eu só fechei a porta. Acabou? Eu... O foda. Acabou. Eu tava tentando matar o Freitas a meia hora. Toda hora apareceu o Léo, velho. Eu falei que era o Rick. Eu falei que era o Rick. Mas a sua acusação foi meio estranha. Porque, tipo... Eu vou falar pra tu, o WZ. O Crono também desceu. Mas só que o Crono não era. E ele foi... O Rick. O Rick. O cara que é uma TV não desceu comigo. O Rick. O Rick. O Rick. O Rick. O Rick. O Rick. O Crono salvou o Freitas várias vezes. Eu querendo matar ele e o Léo na perto. Sai, Léo, caralho. Não deixa o Léo. Eu já reparei que... Eu já reparei que quando vai um galerão ali ao mesmo tempo, até, acho que tem que ter um... Sempre tem uns dois... É, mas eu acertei que era o Rick. Sempre tem... É só o recado da teoria dela. Sempre tem... Não. Caralho, eu posso falar? Ninguém me deixa falar? Sempre tem uns dois ou três... Não, porque eu não consigo falar, mano. Ninguém me deixa falar? Sempre tem uns dois ou três que descem. É só ver qual dos dois ou três que são. Eu só vi o Rick e o Crono descendo. Mas eu não desci, eu era o assassino. E eu vi... E eu vi... Porque você foi esperto. E eu vi o Rick indo lá pro bagulho lá, pro lado que o cara morreu. Não, mas essa teoria é quebrada. Ah, quebrada é minha bunda. Então bem. A pessoa pode só descer e não ter teste nenhuma em cima. Sim, então. Acontece. Não é obrigatório. É, mas a maioria tem até acho que no mesmo lugar. Não é obrigatório, mas a maioria tem. Ai, eu tô batendo... Eu e o Fate, eu tô batendo a porra da cara na parede. Hum. Hum. É... Não, pode. De novo, caralho, né? Eu sei que eu vi. Não é o Léo. Eu sei de uma coisa. Não é o Alan. Porque eu tava com ele. Ele tava nas câmeras ali. Ele ficou uns cinco minutos parado nas câmeras. Não é o Léo. O Léo tava no A2. Aonde que tava o corpo? Aonde que tava o corpo? Eu tava em cima. Ah, eu já tava no corpo, meu Deus. Sabe aquele corredor compridão na esquerda? Eu vi o Medina indo pra ir. Oi? Desculpa. O Medina passou pela sala do botão e foi pra esquerda, em direção a esse corredor. Esquerda? Não. Tá maluco? Eu peguei a direita inteira. Não. Nada disso. Ele entrou pela sala da lava. Onde tem a lava. Ele entrou ali onde botou o cartão. Aí eu fui pra direita. Eu parei no cartão. Eu parei no cartão. Fiz download e saí pela direita. Não tá na câmera, não. Na câmera, tu não saiu. Você foi pela esquerda, sim, mano. Nada disso. Fiz download e saí pela direita. Fiz espelhado. Ou vocês dois estão se protegendo. Quem já está se protegendo? Eu não vi nada. Quem tá sendo querendo entender. O meu iPod é, por acaso, usando o manteio da visibilidade. Tá foda, parceiro. Nada disso. Nada disso. Desci, fiz o cartão, fiz o download e saí pela direita. Não fui nada pra escuro, não, filho. Você falou que tava pra puta escuro. É, mas a câmera revela mesmo no escuro. Ah, eu sei que revela no escuro, filho. Se não for ele, é o Alan. Ponto. Eu vi o Léo no A2 e não era. Se não for ele, é o Alan. Tá lógico. Se não for ele, é o outro. Então, se não for ele, é o outro. Mano, vocês estão se acusando pra caralho aí. Ele me soltou. Ele me soltou um puta que o pariu. A batata deu a informação de onde tava o corpo. Eu falei de onde o Medina veio. Ele foi na direção de onde tava o corpo. Não, moral, eu perco meu mouse toda hora, mano. Eu achei. Não, pior que isso aí é verdade. Ou a gente comprou corredores. Só se for isso. Aí, galera, vai alguém lá do outro lado. Vai. Ah, alguém foi. Ah, que agora eu tô cheio, né? Ah, que agora eu tô cheio. Ah, que agora eu tô cheio, né? Caraca, cara. Essa porra dessa neve que eu tô fazendo perder o mouse. Ué. Ah. Caralho, Rick. Tu passou o rodo. Passou o rodo, cara. Nossa, eu e Freitas batendo nas paredes. Do nada eu apareço. Nossa, nem eu vi lá. Aí, do nada eu vou pra esquerda e eu indo pra direita. Obrigado, Alan, por ter falado daquela cal e eu ter seguido essa cal, cara. Você foi muito legal. Tá que pariu, hein? Ele não foi pra direita, ele foi pra esquerda. Eu só vi um ciclo pegar fogo. Direita. Eu só tava esperando o Cudal pra me te passar. Filha da puta, mano. Eu tava procurando alguém separado. Tava andando tudo em grupo, porra. Eu vi a Bárbara muito escondidinha. Fica, por que tu não saiu lá de cima, cara? Só ficava lá em cima. Se eu tivesse matado a minha mãe lá em cima, ninguém nem ia ver. Pra todo graça. Caralho. Vai dedicar em três pedras novas. Vai dedicar em três pedras novas. E aí eu nem nem vi onde tava eu sei que eu tava indo pela descontaminação sul lá embaixo eu tava no scanner eu tava descendo eu vi você na porta eu tava descendo eu vi o silver com a cara na porta eu tava junto com essa bata batatóvis que tinha acabado de passar por ela e um outro rapaz que eu não lembro o nome isso foi aonde qual o nome do lugar lá batatóvis eu não lembro de cabeça o nome é então eu não sei cara eu não sei porque eu lembro a última pessoa que eu lembro de ter visto foi o alô não sei o alô tá morto mas o alô morreu o alô tá morto batata batata tchau batata tchau batata o alô tá vivíssimo na descontaminação e eu saí da descontaminação ele ainda tava na descontaminação trancado onde é que ele tava lá tinha outra pessoa com você batata qual descontaminação em cima ou embaixo eu não me lembro cara se não é você se não é você o coro não tava com você tava junto com ela não é você ou é você é o corono eu tava junto dela é mas pelo silêncio do alan eu acho que é o corono que o alô deve tá putaça agora eu não tô eu tô para trás ele quebrou alguma coisa não agora eu tô achando eu tô tô achando que é o corono expectativa de reais então é isso aí ó desde leais a gente tava nesse office aqui na velho fiz dois testes nesse office porra dessas portas cacete e aí eu passei por um nós dois passamos por o por dois aqui nessa porta aqui de baixo por um acabou o bolso que eu acho que alguém caiu e caiu do jogo não morreu eu tô nas câmeras eu não tô vendo nada não então eu tô dando os pontinhos né não tem um batata batata eu não vi a batata eu tava na sala de elétrica tentando entrar para consertar a luz onde é que tava o corpo onde que tava ligando então no caminho no caminho que eu tava fazendo pra ir pra elétrica que era no no caminho que fica a esquerda sabe onde tem a grade foi ali que eu achei que o botão apareceu e você tava eu tava na parte de fora da elétrica porque a porta tava trancada e não conseguia entrar eu acho que é você eu vou botar a batata literalmente na porta porque eu estaria dizendo que eu estou em cima do corpo para vocês preconceito para batata em família você não estava em cima do corpo eu estava em cima do corpo gente vocês acabaram de ter que estar na garagem da elétrica calma batata os caretinhos mandioca os caretinhos mandioca eu quero essa cartinha eu quero essa cartinha é que eu vi vanessa da mata cuja compra vem os cara curte mais a macaxeira vanessa da mata vanessa da mata que a gente não está escutando parabéns eu não vou fazer mais test que não eu vou ser um fantasma filha da puta vem cá o link está até aí fica mais fantasma filha da puta é muito boa eu só quero xingar os outros tudo bem a gente sabe quando alguém que tem amizade com você há 11 anos e faz uma cagada dessa é 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 legal é é é ela ela e é Ela também perdeu a linha quando acredito no hondle. Eu acredito no hondle, ele não me destaquei igual você depois de meia hora andando no vídeo. Por que que o Silva tá parado aqui, hein? Ai, caralho. Não, assassino, não tem ninguém aí, não. Pode ir. Então. Ué. Caralho. Ué. Não. Caralho. Os dois tava num canto, cara. Cada um tava num canto. Eu tava apertando, eu tava apertando, eu tava apertando. Por isso eu tô, ué. Você tava apertando. Ué. Eu tava apertando. Juro. Cadê o meu pedido de desculpa? O Silva chegou ali e ele falou, não, o cara tá fazendo, tá de boa, e foi embora. Eu falei, ah, beleza. O Léo ficou subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E eu apertando, tipo, de boaço. Salam. Vai, Alan. O Alan tá bravo comigo. Eu tô quase aqui executando o artigo 8, entendeu? Código 126 na Bárbara. Ué. Você foi procurar? Moleque, a batata passou por mim, eu sei. Se vem minha irmã que quebrou meu pescoço, bateu lá no pulo, mano. Meu Deus. Tchau. Obrigado.